Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Como é que começou a música, cara? Olha, foi uma brincadeira, né? Que, assim, durante as lives de sexta-feira lá na Crash TV Sempre eu terminava o assunto do dia e falava Vamos fazer uma música em cima disso aqui, improvisada na hora Pegava o violão, o público ia falando junto comigo A gente ia criando a letra junto Ele tava lá ao vivo, a galera toda ali participando Nasceu essa música que agora é a que a gente mais toca em shows E todo show o pessoal fica com isso na cabeça E assim, ó, o Jabaquara é a ideia do próximo clipe, né? Exatamente, vou falar sobre um pouco de São Paulo Porque a gente é de São Paulo, né? Então, Jabaquara foi uma criação do nada Mas... Que estação, Jabaquara? Boa pergunta Ué, é coisa do Takimoto aí que eu não entendi também Só recebi a música no dia e eu falei Tá bom, vou aceitar porque o cara que manja mais de meme De criador de meme é o Yatam Peraí, meme, filmes, personagens A memória dele, a memória desse ser humano É incrível Tem que ser estudada Isso eu já passei Porque assim, ó É meme, é filme, personagens Foi, inclusive, você foi ontem no lançamento do filme do Homem-Aranha Exatamente Por isso, eu tava com essa roupa, inclusive, do Italian Spider-Man Ou da versão, a paródia estilo anos 70 Italiana do Homem-Aranha Que estourou no YouTube, virou meme Por isso, fui da versão meme E, cara, ele me falou que tava, assim, esgotado tudo É, não, tipo, no mundo inteiro Deu problema em todos os sites de ingresso Por causa desse filme Aí, o que que aconteceu? Eu falei Ah, quer saber? Vou tentar também E consegui Aí, beleza, fui Quanto é que tava o ingresso? Tava muito caro ou não? Olha, os mais baratos, o pessoal tava comprando 36, 40... Ah, tô legal, tô legal, tô legal Vai falar pra você Vai falar pra você Se você vir com spoiler, eu vou dar na tua cara Ele não foi, ele não foi Relembrando, ontem estreia quarta-feira Ele vai assistir sexta-feira Só que sábado vai ter a música spoiler contando o filme A gente vai tocar na live, ela Ah, vocês vão tocar na live Eu não sabia disso, não Você tem quanto é que é a live? É sábado? Você tem um dia pra tirar o negócio Você tem um dia, um dia Eu vou dar na sua cara depois da gravação Ele tem um dia pra tirar o negócio Qual que é a música que, tipo assim Porque, meu, eu falei Vocês, como fazem meme rock Então surge rápido Não pode demorar pra gravar Porque senão já passou aquilo ali, né? A gente mexe muito com a ideia do agora, né? Como nós chegamos muito A gente tem um público com bastante foco no geek A gente vê o Mephisto, né? Que é o grande, a nossa grande... Incógnita Incógnita, exato Porque a gente não sabe se o Mephisto vai aparecer ou não Então, mas o cara que é fã, né? O Arigafã, ele sabe que o Mephisto dá em qualquer lugar E nós fizemos uma música que é paralela com a Jabaquara, né? Que é algo mais atual E a Jabaquara que é o atemporal É, a Jabaquara é atemporal Nossa, falar nisso, eles têm fã clube Que é muito legal Que é as Arigafãs Exatamente É os Arigafãs E tá lançando as Arigatinhas daqui a pouco, hein? Arigatinhas! Vai ter até figurino Tô esperando aqui meu vestido, cara E você, baseia muito, como você falou Memes, mas nas outras músicas, assim Você baseia mais em quê? Em filmes e... Um pouco de tudo, né? A gente fala nas músicas sobre filmes Sobre situações de épocas diferentes Por exemplo, a gente vai falar dos anos 80 Aí a música é nos estilos dos anos 80 mesmo, assim Tanto que tem uma mistura tão grande Que é difícil o pessoal falar Se a gente é eletrônico, se a gente é rock Se a gente é pop, se a gente é metal Porque tem ali até um pós-punk ali no meio, assim Os teclados e tal E de repente a gente tá lá no heavy metal Você faz com duas guitarras também É, duas guitarras, teclado, bateria Teve uma época que a gente tava com dois bateristas, né? Caraca, velho, dois bateristas Um baterista já é complicado em algumas bandas Imagina dois bateristas Mas é nível arigatão, né? Tem que ser embaçado Sim Pô, mas outra questão também De dar as nossas músicas Que também pegamos histórias nossas Tem música lá que é coisa que aconteceu no rolê Que a gente acha engraçado E você vai buscar lá no Spotify da Ligatão E chega lá perguntando pra gente O porquê daquela história Que tem bastante Vocês continuam ainda fazendo a bagunça no metrô? Quando não? Essa é a melhor pergunta É quando não estamos fazendo bagunça no metrô? Eu tô imaginando como é que vai ser Deixa eu colocar meu retorno aqui Porque afinal eu sou a menor equipe do mundo, né, cara? Eu sou a menor motolink Menor equipe do mundo aqui Eu fico imaginando como é que vai ser Jabaquara Porque assim Você sabe que pra fazer algum clipe Alguma coisa precisa de autorização Prefeitura, vocês vão na raça mesmo A gente vai fazer um pouco dos dois Os caras são corajosos Ó, o esquema é o seguinte Flashmob, normalmente A maioria das vezes Não se pede autorização Já começa E de repente acontece Então um começa gravando Aí o outro começa fazendo Aí começa a galera a fazer e participar Até virar todo mundo em volta Lá na estação Jabaquara E aí As coisas que forem precisar De alguma cena específica Aí sim Com autorização Que aí Assim, por exemplo No metrô Tem duas formas de filmar Se você tá com uma câmera profissional Peraí, peraí Fica a dica Você que tem banda Olha só esse programa Passando as coisas erradas Mas tudo bem É um negócio incrível Quando você tá com câmera profissional Independente de tá na mão Ou no tripé Tem que ter autorização Porém Se você tem uma câmera Melhor do que a profissional Num iPhone, por exemplo Então aí o que acontece Se não estiver num tripé Você pode É uma coisa incrível Então assim Eu fui ler as regras E eu vi que tem um monte de opção Que dá pra gente gravar profissionalmente Sem autorização Mas peraí Em questão da vinculação Porque você vai veicular isso Então Assim, pra você poder veicular Mesmo na TV Se não estiver usando o tripé Pode Se usar tripé Tem que... Acho que não, hein Takimoto Tudo que for pra TV Segue o processo Pega nós Olha os caras Ensinando coisa errada Aqui, ó Normal Coisa errada E você se veste muito Você faz cosplay E quais são os personagens Que mais Que você curte Mesmo de fazer Porque todo mundo fala Que você às vezes É a cara do Mario Bros O próprio Esse foi um dos primeiros E que eu faço até hoje Mas vira e mexe Eu tô fazendo algum personagem Diferente Às vezes eu me visto De coisas diferentes Assim O Homem-Aranha Italiano Por exemplo Essa é a segunda versão Que eu tô usando Na época do Vingadores Ultimato Eu fui pro cinema de graça Ainda ganhei pra isso Só por estar vestido Na versão italiana Então Comigo É cosplay a toda hora Tanto que Em 2004 Eu fiz 132 cosplays Num ano só E usei todos em evento Quantos? 132 cosplays Caraca 132 cosplays E dois 132 É ênfase no dois É 132 É verdade Porque eu não sei Passa essa lista aí Que eu não tô sabendo não Também Porque eu fiquei curioso Eu não sabia disso não Que isso Por isso que eu falo né Esse True Rock Brasil Vai descobrindo cada história Cada banda Por onde passa Quero agradecer A galera do Rio Grande do Sul Que tá sempre ligada na gente A galera também de Fortaleza É meu Toda essa galera Que eu rodo o Brasil E tá sempre se conectando né Porque aqui A gente mostra a realidade Inclusive amanhã A Taquimoto vai estar Como repórter Entrevistando a banda Inocentes É Não vai ser nada inocente As minhas perguntas É Orra A gente tá sem grana Pra pagar advogado A situação tá sinistra É nóis Advogado aqui Sabe como é que a gente faz Com todas as bandas Que eu entrevisto A maioria dos caras São advogados Impressionante Aí a gente apela pra galera Fala assim É o seguinte cara Salva nós Salva essa aí né Mas porra Vamos pra dentro A vida é única né Não gostou do processo A gente não vai pagar mesmo Então Você tá no Arigatões Três anos né Isso faz três anos Que eu tô no Arigatões A banda já existe Com quem você tocava antes Eu tocava em bandas autorais né Tinha uma banda chamada A sua mãe A sua mãe Isso A gente fez um Um IPzinho Era um tipo de hard rock Ah Hard rock Isso Um hard rock Depois trabalhei também com várias outras bandas É Também do underground Mas nunca Nunca saiu um pouco do Do Daquela parte autoral Que é difícil né Se conseguir tudo E entrei no Arigatões Com uma outra proposta Um novo nicho Com um Um direcional Que eu Pô Que me apaixonei Que eu também sou muito fã Dessa parte geek E eu falei Caramba Eu vou levar pra vida isso aí Você era desse mundo cosplay também né Sim Eu sempre também gostei Dragon Ball Gostei sempre do Naruto E tal E ia em eventos Naruto não Não filma É Naruto é sensacional Porém Porém Dragon Ball é melhor Olha a discussão Eita Calma Quem é melhor O Dragon Ball Ou o Naruto Calma Calma cara Calma Calma Depois você me manda lá no direct Que eu vou mandar você Eu cheguei no Arigatões E eu falei Pô Algo que eu amo fazer Que é Essa parte geek Essa parte Do desenho Tudo E ainda Pô Mexer com música Eu falei Nossa É isso que eu quero pra minha vida Aí eu abracei esse Filha da mãe E eu falei Mano Vamos dominar o universo E o mais legal Que eu sempre comento Que a banda Arigatões Eles metem a cara mesmo E os caras fizeram um show recentemente Nós vamos conferir agora Um pedacinho do que foi Fizeram um show recentemente Que foi lá em Teve o Santana de Parnaíba O Santana de Parnaíba Então Esse Santana de Parnaíba Foi interessante Porque lá era patrocinado Por um monte de marca grande Aí quando a gente vê O público Os mais pobres Estavam indo de Ferrari É uma coisa incrível Aquilo E a gente não imaginou Que a gente ia fazer sucesso E não A gente lotou Todo mundo pulou Eu vi Lotou o teatro Exatamente Eu fiquei surpreso Com o tanto que o povo gostou Todo mundo que estava ali 90% era público novo Que só conheceu a gente naquele dia E estavam cantando Jabaco Olha aqui Atenção bandas Pegaram essa dica Porque olha só Era um público novo Que conheceu a banda Naquele dia E ficou até o final E vocês que são bandas Eu estou repetindo isso Em toda matéria Vai acompanhar um festival Não vai embora Se você foi a primeira banda Que tocou Fique até a última Para curtir o som da galera E dar essa força Que sensacional Nós vamos conferir Tem vídeo, né? Tem Vamos conferir um pouquinho agora Aperta o play Vamos lá Vamos Vai te dringar Vai te dringar Vai te dringar Vamos Vai te dringar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente tocou um monte de música lá que o povo pulou, como vocês viram. E o interessante é, na hora que a gente saiu do palco, foram, assim, uma hora e meia de palco, duas horas e meia do povo tirando foto, pedindo autógrafo e elogiando justamente o quê? As músicas de meme. Jabaquara, por exemplo, foi a mais comentada. Caraca, você achou que as de meme e a galera ia curtir mais? E a Jabaquara acabou viralizando ao vivo, por quê? Todo mundo pega metrô uma vez na vida. E aí, na letra, a gente tá falando da CED, Jabaquara, Trianon. Ah, é muito rápido. Fala aí de novo. A gente passou o vídeo aí, mas fala aí de novo. Então, a gente mostrou Jabaquara pro público e o público gostou. Não, não, não. Eu quero que você fale. A gente mostrou aqui agora, mas agora eu quero aqui, ao vivo, do meu lado. Ah, a música? É. Jabaquara, só entro na farmácia pra me pesar. Essa é a melhor parte da música, porque todo mundo repete junto. Ah, mas aí você acaba falando de todas as citações, né? Sim. É que no refrão a gente fica no Jabaquara. E essa é uma coisa engraçada, que no começo era assim, ah, é hora de fazer meu jabá. Aí três pontinhos. Aí depois falou, coará. Aí que nasceu o refrão no dia ao vivo, né? E é interessante a gente pensar que, muitas vezes, o que vem por acidente é o que dá mais certo. Ah, mas isso é o óbvio, né? Quantas histórias de amigos meus que falaram, cara, eu entrei naquela rádio porque aquele dia o cara não pôde ir, passou mal, não sei o quê, acabei entrando só de frila e eu tô lá até hoje. Então são várias situações que ocorrem. Por isso que eu falo, cara, se acontecer uma situação ruim com você, relaxa, cara, relaxa. A tempestade, ela sempre passa. E quando você sobrevive à tempestade, você tá mais forte, né? E quando o acaso, né? Porque você nunca é um acaso. A gente tem que estar preparado pra quando chegar lá, você arregaçar essa oportunidade. Sim, porque assim, todas as profissões têm. Eu tive, cara. Esses dias uma banda abandonou a entrevista, no meio da entrevista deu um rolo fenomenal. Conto aqui, eu falo tudo, não escondo nada, não é você não. E assim, aquele dia eu fiquei bem pé da cara, sabe? Porque eu falo, cara, eu tenho que ser profissional. Não achei justo o que rolou, tá ligado? Porque primeiro que são poucas pessoas que fazem isso que eu faço no Brasil, no Brasil, viajando. E o cara abandonou, falou, cara, você não sabe nada sobre a banda. Eu falei, meu irmão. Tipo assim, cara, como é que você veio falar pra uma jornalista isso? Tá ligado? Então, boa noite em São Paulo, velho. E o legal é que vem outra banda legal pra caramba no dia seguinte. Então, o que vale é isso. Se você passar uma situação ruim, relaxa, que no dia seguinte já melhora. É o famoso relaxa, senão não encaixa. E assim, sucessivamente, a gente traz músicas viralizando todos os dias. Já surgiu uma hoje? No caminho, alguma coisa? Surgiram duas hoje. Ah, mentira. Surgiram duas? Viu uma porque, como ele assistiu Homem-Aranha na estreia... Ah, você tá com raiva por cima. Aí eu comecei a buscar aqui uma música. Eu falei, mano, vai ser o Spoiler Attack, em breve. O Spoiler Attack. A história, vou trazer um pouco da ideia da composição, vai ser um grupo de pessoas que já estão no hype e outro grupo de pessoas que já assistiram e estão com o Spoiler na maldade. E aí vem a história da música. Ah, mas ela não tá pronta ainda, né? A gente acabou de criar vindo pra cá. Agora falta a gente gravar ela. Que geralmente é assim, a gente cria, grava no mesmo dia, lança depois de três dias. Vocês criam, gravam no mesmo dia e depois lançam depois de uns dois, três dias. Exatamente. Porque é assim que funciona o meme. Se o meme saiu hoje, pode ser que amanhã ele já não esteja mais em alta. É verdade, o meme tem que ser rápido. Acho que até vocês estão demorando três dias pra lançar. Porque tem que ser muito rápido. Aí é que tá o detalhe. A gente fez hoje, criou, gravou hoje. A gente lança no YouTube hoje. Só que daqui a três, quatro dias é que vai pro Spotify. Porque o Spotify tem uma demora pra ir. Então, a gente faz o povo assistir no YouTube. Quem gostar vai ouvir no Spotify. Ah, já vamos passar então todas as plataformas aí. Banda Arigatões. Eles estão também no TikTok. É, isso aí. TikTok, YouTube, Instagram. É, quem mais? Era Facebook também. Xvideos. Xvideos. Olha os caras. Pior que eu fiz mesmo o canal da banda no Pornhub e no Xvideos. Mas também é aquela coisa. Porque a gente pretende fazer videoclipes também pra maiores. Apesar da gente estar ganhando muito público menor de idade ultimamente. Então vocês têm que decidir ali. Porque senão vai ficar um pouquinho complicado a situação. Então é que a gente tá fazendo aqui... Olha só a situação. A gente tem músicas que... Tem músicas que apenas os velhos gostam. E tem músicas que apenas os jovens gostam. Então, as músicas que os velhos gostam a gente joga no Xvideos com um negócio mais pesado. E as músicas que os jovens gostam pro YouTube. Mas até um pensamento também, né? Porque a gente é uma banda divertida, mas também não queremos ser o novo Patati Patatá. Então, é essa. Só uma banda divertida, porém com aquela parte mesmo do geek mesmo. E tentando ser sempre essa parte mais divertida. E vocês não falaram da segunda música que vocês criaram hoje. Ah, essa aqui é uma maravilha. Principalmente porque ela tem a ver com a segunda cena pós-créditos do filme do Homem-Aranha. Que se eu comentar... Spoiler! Se eu comentar aqui, todo mundo vai querer me trucidar. Ó, vou explicar pra vocês o que é uma spoiler song. Que, curiosamente, eu sou o segundo mundo a fazer spoiler songs, né? O primeiro foi o Weird Al Jankovic. Olha só, vamos explicar. Spoiler songs. Vou dar um exemplo. Quando lançou o Vingadores Ultimato, a cena final do filme tinha o quê? Porque aparecia lá o Tony Stark, pegava a manopla e dava o estalo e pronto. Vencia o inimigo. Aí eu comecei a música falando. Eu tava com o Thanos lá na minha quebrada. Chegou o Homem de Ferro e veio dar estalada errada. Pronto. Já falei o fim do filme no começo da música. Isso é uma spoiler song. No caso do Weird Al, ele contou toda a história da primeira trilogia do Star Wars antes de lançarem os filmes. Então... Tá revoltado aqui. Ó, quem não gosta de spoiler faz que nem ele. Quem gosta de spoiler assiste Dragon Ball, assiste Homem-Aranha, assiste essas coisas. Porque até o título já é um spoiler da cena final. Tá vendo? Já entregou tudo. Já entregou tudo. Você tem um personagem ali que tá... Pega ele ali. Preciso? É. Olha só que legal. Olá, vocês. Ó, ó. Ó. Como é o nome dele mesmo? Ele é o Pirocossauro. Pirocossauro, cara. É, mas não pense em besteira dele. É Piro com P-Y-R-O. Piro. Fogo. Pra quem gosta aí de conhecer mais latim, grego, essas coisas, vai entender. Piro de fogo. Então ele é o dinossauro de fogo. Pirocossauro. Ha, ha, ha. Vamos conferir mais um pouquinho alguns trechos do que rola com arigatões por aí. Pirocossauro. Pirocossauro. Isso aí foi o momento da live que eles fizeram na casa deles. Na casa do Yata. E a gente tava comentando a respeito, né? Que hoje em dia a galera não tá lançando mais o CD físico, né? Sim. E a ideia de vocês é de repente lançar em fita cassete, porque voltou. Agora é fita cassete e LP. Então, assim, a gente tem planos, porém, entra aquele negócio. Antigamente, um LP, você comprava a 50 centavos um usado, 10, 12 reais um novo. Hoje em dia, um LP usado, com a capa toda arregaçada, você paga 100, 200 reais. Então, aí o pessoal começou a ficar com esse negócio do vintage e tal. Então, fita cassete que antes você pegava centavos e é uma porcaria a qualidade, o pessoal tá vendendo a 100, 200 reais. Então, o que a gente pensou? Qualquer ideia que o Arigatões tem, então, pra lançar as próximas músicas? A gente vai lançar tudo online, porém, teremos versões especiais pra disco de vinil pra colecionadores. Oh, interessante isso. Então, o cara que quiser, o cara fala assim, pô, eu quero o CD, o vinil do Arigatões. Aí ele faz um pedido, vocês vão produzir esse vinil. Exato. Que, assim, geralmente a gente tem que pedir por uma quantidade específica mínima. Geralmente, em algum... Qualquer quantidade, eu não lembro. Depende do lugar, ou é mínimo 10 ou é mínimo 50. Ah, que bom. Pelo menos não é aquela coisa de 200, 300. Não, isso aí é o antigamente. Só que, graças a esse negócio da pandemia e tudo mais, aumentou drasticamente o número de venda de LPs e não de CDs. Então, os LPs estão tendo mais venda do que visualização no Spotify. Dependendo da banda, assim, você encontra um número enorme de venda. Então, o que acontece? Se a gente lança uma versão edição de colecionador, isso aí vende feito água. E aí, o interessante é que dá pra gente colocar alguma coisa especial pra quem comprar só aquele disco. Ao invés de ser uma coisa que todo mundo vai ter no Spotify. Não, algo especial vai ter ali. Nem que seja um jogo que vem no som. E isso é uma coisa diferente. E isso eu já fiz uma vez na época dos CDs. É, não, é bem interessante. É, porque como eu falei, né? Muitas bandas, antigamente, cada entrevista minha, eu já ganhava 4, 5 CDs da banda. Agora ninguém traz mais CDs, né? Ninguém tá lançando mais. Tem banda que já tá lançando no pendrive. Aí já dá o pendrive também. O pendrive, a gente tem o plano de fazer um pendrive personalizado pra poder vender, assim, pro povo. É legal também, você dá o pendrive. Vai ter gente, filha da mãe, que vai pagar tudo tendo pendrive no pendrive pra usar o pendrive. Aí é foda, né? Tem que ser uma coisa que fique mesmo. Exato. Por isso que no pendrive também vai ter itens exclusivos pra quem comprou. Tem lojinha do Arigatões, porque os caras lançaram boneco. Tem boneco. Adorei aquele boneco. É só ir lá na... Você que gosta aí, vai lá na piratasstore.com.br, que é o nosso parceiro. E tem vários produtos lá dos Arigatões. Qual bonequinho? Só tem um... Por enquanto só tem a minha miniatura. O cara é egoísta, só fez ele de boneco. Não, é que assim, é que é o primeiro modelo. Em breve vamos ter dos outros modelos. Então, ó, em breve teremos o baixista, teremos... Nós não apresentamos a banda, gente. Só apresentei vocês. Fala da formação agora. Então, depende da época, você vai ver a formação de uma forma diferente. Você pode ver como se fosse um Super Sentai, que é o grupo dos heróis do Japão. Então, sempre tem o líder vermelho ali, que sou eu normalmente, porque eu que gosto mais da cor vermelha. O Tashiro, que vai estar lá geralmente com aquelas cores mais bege, mais branco, um pouco preto. É ele no baixo, é um dos poucos baixistas do mundo que chamam muita atenção sem precisar ser o líder da banda. Uma coisa curiosa. Não é o Steve Harris, ele está mais para o Flea. Não tem contatinho. Não tem contatinho ainda, mas chama ele na DM. E na bateria? Na bateria, atualmente temos o Gabriel, mas de vez em quando tem participação especial dos nossos antigos bateristas. Que são a Fabi e o Giovanni, que curiosamente são um casal de bateristas. Ah, porque vocês já chegaram a ter dois bateristas, né? Como ele falou. Imagina, então, que loucura. Tem a ideia de voltar, ter mais uma bateria? Na verdade, participações especiais. Então, a gente está estudando sobre, mas fixo mesmo, a gente vai ficar com um só mesmo. Tá, eu estou nas guitarras. Nas guitarras, aí vem a parte engraçada. Atualmente, nós temos o Ítalo e o John Lennon. O nome já diz tudo, John Lennon. Só que é um John Lennon que você olha para ele e você pensa, é o Slash do Guns. Aí você vai falar, qual o CRG? Tá lá, Jonathan Lennon. Então, realmente, o nosso Slash é o John Lennon. Os pais deles eram um pouco fãs dos Beatles, né? É, não, e detalhe, o irmão dele é o quê? É Bruno Mars, né? O nome do irmão dele. Assim, a mãe dele é muito fã, assim, a ponto de dar o nome dos ídolos. Gente, Arigatões é uma banda que faz acontecer. Eles correm atrás e eles estão com a agenda de show lotada. É uma banda que está tocando em tudo quanto é lugar. Em breve vai sair em turnê aí pelo Brasil. É isso aí. Então, se vocês quiserem que a gente toque na sua cidade, pede para a galera que organiza os shows, festivais e eventos para chamarem a gente. Banda Arigatões. Está em tudo lá. Instagram, YouTube, Xvideos, Pornhub, Twitter, Twitch TV e por aí vai. A gente está em todos os lugares. É Banda Arigatões, tudo junto. E se você entrar na piratasstore.com.br, você consegue 10% de desconto com o código que a gente vai deixar exclusivo aqui para a Kaká. Eu que edito essa porra. Não vem com a complicação do código, hein? Crash TV 10. Olha, a criação aqui foi rápida, cara. A criação foi rápida. O código vai estar aqui embaixo do vídeo. É só você usar esse código, você vai ter 10% de desconto em qualquer compra, qualquer quantia de compras. Ah, interessante. Esses caras têm muita ideia, cara. Por isso que eu falo. Uma banda tem que ter esse conceito, ela tem que ter o diferencial. E o Arigatões faz acontecer. Porque eles têm conceito, eles vêm com a garra, com ideias. Cada dia que passa, assim, cada dia surgem duas, três ideias novas. E estão aí no mercado firme e forte. Eu já vi uns vídeos seus com o Diogo Portugal também. Tem, além com o Diogo Portugal, Japinha, o grande baterista, né? O Japinha sempre comenta também, comenta de você, fala arigatões. Então, isso que é legal. É uma banda que já está aí, ó, na galera. Cara, que massa, que honra receber vocês aqui na minha casa, hotel Ibis Budget, São Jones. Olá, bom dia pra vocês. Valeu, galera. Esse foi mais um Turroc Brasil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura